Oi amigos do canal Nós em Foz Aqui é Leandro Tambeli Diretamente do Comercial Nando E lembra-se que eu falei pra todos vocês Aquelas roupas especiais Estão vindo com tudo Eu não vou mostrar hoje as roupas Porque eu vim mostrar sabe o que pra vocês? A famosa loja Que vai inaugurar Aqui na Vila Portes Olha só como está ficando Nossa futura loja Um brechó de luxo Um brechó chique Construído aqui na região da Vila Portes Vai ser o primeiro brechó Chique da Vila Portes Olha só a estrutura A gente já mostrou passo a passo Dessa reforma E estamos aqui vamos deixando o like Olha só o close do banheiro Olha que lindo Um toalete para os clientes Para os funcionários Está aqui Aquela parte que eu mostrei no vídeo Para vocês Vocês lembram Que eu disse que ela ia aproveitar toda a estrutura Ela aproveitou toda a estrutura Estão vendo Que coisa bacana Ela aproveitou toda essa estrutura Está vendo Então de um canto a outro Ela vai instalar as trateleiras dela Já está todo no porcelanato Que vai ser o primeiro brechó de luxo da Vila Portes Então vocês tem que entender Que vocês que querem fazer compra Nessa região Vão poder agora comprar Compra selecionadas de primeira linha Ela vai vender sapatos Bolsa Vai vender de tudo Então a esposa do Nando Com o Nando Está organizando toda a instalação Desse futuro brechó Está vendo Esse espaço bonito Então é um espaço grande Ela já fez em cima da loja Já fez o seu armazém Para guardar as peças Eles estão selecionando as peças As peças aqui são selecionadas Todos os dias Observe Todos os dias O caminhão Aqui é um caminhão chegando Diretamente de São Paulo Com toda a mercadoria Olha que luxo Está vendo Aqui a gente mostra mesmo Está vendo O caminhão chegando Abarrotado de mercadoria Então daqui Ele seleciona as melhores peças Vocês estavam me perguntando O trabalho é grande Então aqui Esses fardos estão chegando Vão sendo colocados Todos no depósito Estão vendo Está aqui E essas peças Eles abrem E vão ser escolher aqui Roupa de algodão Roupa de criança Eles separam tudo Observe Aqui é tudo separado Aí as melhores peças Eles vão colocar No espaço Que está sendo fornecido aqui Então um caminhão desse De roupa especial É uma fortuna Então vocês tem que entender Que é em torno de Mil e quatrocentos Mil e quinhentos Um fardo de roupa Especial de primeira Selecionado aqui Vou mostrar um pouco De roupa de primeira Olha que macaquinho lindo Está vendo Eu não vou poder mostrar Muita coisa Porque hoje Eu vim para falar Da loja Mas ela tem Umas peças lindas Eu compro roupas aqui Eu gosto muito Ela tem essas blusinhas Arrastão Ela tem uns Barre Olha essas blusas De cedo Para a senhora Ela tem umas peças Muito bonitas Então todas essas Mercadorias Vão sendo armazenadas Aqui Aqui todos os dias Ela tem oferta De shortinho jeans De cos baixo Cos médio Cos alto Tem blusinhas A partir de dez reais E vocês tem que vir aqui Já tem agasalho De inverno Olha que agasalho lindo Está vendo Olha que agasalho lindo Já chegou A mercadoria De inverno Olha esse vermelho Que lindo Então venham vocês Aqui para a região Da Vila Portes Ficamos na rua Oswaldo Cruz No número 997 E esse brechó Que está sendo Colocado aqui Que vai ser um brechó chique É no número 993 E ao lado Temos O espaço Também da dona Marli Que ela fornece roupas Para todo mundo Do Paraguai Ela bota aqui Os taie Os terninhos Olha esse aqui Que graça Já separei Para mim Está vendo Como eu não perco tempo Eu venho aqui Na dona Marli Eu acho uma coisa Que eu gosto A dona Marli É desenrolada demais Ela tem umas coisas Muito bonitas Olha esse blazer Aqui eu não nem olho muito Quando eu vejo Que a coisa é boa Eu já jogo para mim Que eu não perco tempo Perco tempo não Minha gente Essa história De escolher roupa Devagar demais Você perde a mercadoria Olha aqui Tem vestidinho Dona Marli Bota todo dia Olha aqui Ela bota todo dia Um monte de roupa Para vender aqui Então ela tem Essas pilhas Aqui Ela vem dos terninhos E ela tem uns Fardos De roupa De inverno Aqui É o galpão Da dona Marli É tudo uma família só Olha quantos Fardos Aqui é só de bermuda Jeans Tá vendo Aqui é os fardos De agasalho Da dona Marli Tá vendo Olha que legal E ela tem Os fardinhos Que o pessoal Do Paraguai Gosta de comprar Moço Quanto é que tá O fardinho De roupa De inverno Em quantas peças 50 peças De inverno Tá saindo Por 65 reais Nos fardinhos E o fardo De bermuda jeans Para trabalho Quantas peças 50 bermuda jeans Para trabalho Tá saindo A 45 E o E o fardo fechado De roupa mista 450 450 550 reais O roupa mista Ela também tem Fardo de brinquedo Que vocês me perguntaram Existe também Os fardos De brinquedo Que sabe Quanto fardo De brinquedo Dona Marli 400 reais O fardo de brinquedo Estavam me perguntando O fardo de brinquedo Esse espaço É gigantesco Vocês estão vendo Ali tá Os agasalhos De inverno Aqui tá Os brinquedos E as roupas mistas Aqui tá O outro espaço Da dona Marli Que é uma família só E aqui O brechó de luxo Que tá sendo inaugurado Vamos entrar de novo Pra vocês verem Todo no porcelanato Quando estiver pronto A gente vai estar Sempre aqui Escolhendo Umas peças bonitas Que a nossa seguidora gosta E aqui é o comercial Nando Que a gente vem Então toda essa área aqui É a área que a gente Mais frequenta no canal Que começa aqui E vai até lá E ali é o senhor Nando Ali ó É o senhor Nando Recebendo toda a mercadoria dele Que vem De São Paulo O caminhão chegou Refleto de mercadoria Refleto de mercadoria De outono e inverno Então venham pra Vila Portes Venham fazer suas compras Aqui abre sete horas da manhã E fecha uma hora da tarde Bem-vindos ao canal Nós em Foz E deixa o like viu Senão não passa mais E vou deixar o telefone Dessa senhorita aqui Pra vocês entrarem em contato com ela Pra saber mais informações Sobre os fardos de roupa especial De roupa mista Um beijo a todo mundo E vamos que vamos